E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Eu sou o Isaac, trazendo aqui mais um vídeo no canal e hoje eu vou dar início pessoal a mais um gameplay de um jogo incrível, fantástico, que se chama Street Fighter, beleza pessoal? Então se já gostou do conteúdo e ainda não foi inscrito, se inscreva no canal, beleza pessoal? E ative aí o sininho de notificação para estar recebendo todos os meus conteúdos, então é isso, bora pro vídeo! E aí Eu devo devourar. Se a alma derrota, eu devo devourar. Que diabos você é? Devourar! Você tem regado consciência. É um milagre. Meu nome é Kelly. Eu me pedi cuidar de você. Você tem regado consciência. É um milagre. Você é um milagre. Você é um milagre. Você tem um milagre todos os dias. Na primeira vez. Mas nós pensamos que você já estava morto. Mas eu não lembro o que aconteceu. Eu me lembro. Eu me lembro. Você não pode fazer isso. Você tem que fazer sua força. É um milagre. Muito bem então pessoal Parece que começamos a primeira Luta Que é a campanha do jogo Então bora lá Personagens que eu não conheço Eu estou tendo uma experiência nova Eu estou tendo uma experiência nova Estou bastante ansioso Para estar produzindo Esse conteúdo aqui no canal Então Já que eu estou tendo a chance Beleza vamos lá Isso foi muito impressionante Parece que você não esqueceu Você não esqueceu Você sabe muito Eu já te disse Eu já me pedi Eu me pedi Para cuidar de você Não só isso Eu tenho uma informação Você deve encontrar esse cara E tomar o pecado que ele tem Você vai precisar Você vai precisar Se você quiser derrotar Bison Você não quer eles Não se esquece Sim Gide Você pode não ficar Obrigado Ele Peronavos Seja Nosso Você pode Cáre Eu preciso de sua ajuda. Pelo que eu me lembro, não era bem assim. Aos sims de Street Fighter até que era bem jovem. E é justamente disso que eu estava falando, da evolução, e eles se preocuparam muito com isso. A sua mente está completamente tranquila em batalha. Mas se você continuar a suprir a hardalha, você será consumido por isso. Mais uma vez, você precisa enfrentar a hardalha que você estava escondendo em cima. A frente? Esse aí não conheço. A história, ela se expande, né, pessoal, com expansões. Então, novos personagens vão aparecendo na história do jogo. Pessoal, espero que o áudio esteja bom de uma forma geral. Beleza, pô. Estruiu? Ou não? Ah não, eu sou o bicho. Agora eu sou o bicho. Caramba, cara. Pô, legal. O que esse bicho faz, né, mano? Pô, eu vejo uma pequena semelhança com Blanca. E golpes também. Para trás e para frente ele faz. E se eu tiver de ficar baixo para cima? Tá. Não faz muita coisa. Então, vamos lá. É só procurar regular o áudio de uma forma que a minha narração, música, efeitos, vozes dos personagens se enquadrem tudo certinho. Então, eu realmente espero que esteja bom. Depois eu vou estar ouvindo essa gravação. E o que que rola? Eu não vou poder cortar, até porque eu não sei se eu tenho a possibilidade de estar resetando, né, a campanha do jogo. Então, espero que realmente esteja tudo legal, tudo maneiro, tudo bom. E bora lá. Espero que vocês também estejam gostando do vídeo. E eu vou procurar também aumentar as legendas das descrições do jogo. Eu estou vendo que está muito pequenininho. E dificulta muito para quem está assistindo com o celular. E aí Eu vou procurar também. E aí E aí E aí Bom, muito bem, eu não entendi ao certo ali o que rolou, espero que Dalsinha tenha se machucado, opa, é, Dugafire, Dugafire, tá, beleza, então, Pô galera, tá bonito hein, tá bonito, realmente tá muito maneiro, tá bem feito né galera, ae, queimou, nunca foi muito bom com Dalsinha, pois ele é muito lento, Parece que tá rolando um certo eclipse, não sei do que se trata, Tchau, 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 tchau. Tanto tempo, eu me contei sobre uma pessoa antiga que consuma os soldados de guerreiros. Essa pessoa antiga apenas aparece em um momento em que muitos guerreiros se encontram. Ou seja, quando o mundo está em um momento de grande crise. Bom, muito bem, parece que o mundo está em crise e nós vamos resolver essa tal crise. Esse personagem para mim também é novo. Esse símbolo aí eu conheço. Lembra muito o pacto solar de Dark Souls. Até o manto do inimigo lembrou um pouco Gael. Tá, beleza então, vamos lá então. Assumir o personagem aqui. É Arabiano, eu não sei bem. Vamos lá então né mano, vamos ver o que ele pode fazer, o que ele faz. Eu não joguei tutorial, eu não fiz nada. Eu simplesmente peguei o conteúdo, instalei e cara, estou produzindo aqui para vocês galera. É exatamente isso que está acontecendo, certo? Então se rolar sequência de combos, golpes novos, eu vou estar vendo isso para o próximo vídeo. Ou se eu não precisar de nada disso, eu vou estar seguindo sequência normalmente. E aí, show? Você acha que você tem um negócio, jovem jovem? Você acha que você está fazendo isso? O que? Você está capturada por esses soldados? Você parece que eu estava? Isso parece complicado. Ei, menina, você viu essa pessoa? Bingo! Você talvez conhece onde eles estão? Tadinha da menininha, ela está com medo. Algo de sombrio está no ar. Posso sentir? O que é isso? Parece que está voando. Andando. Ah, esse personagem eu também não conheço, parece uma espécie de feiticeiro. Parece. Eu sei. Você sabe que o que é mais bom. Oh, você chegou até mais do que eu te esperava. Olá, bom senhor! Eu só vim aqui para pegar um amigo de mineiro. Discussas turmas. Eu estou apenas um pequeno pouco tarde. Isso é isso? Você quer isso? Bem, por que você faz um negócio para esse peito com meus amigos? Não falo muito, só pegue o peito para você, ou eu vou destruir você! Muito bem. Oh, caramba, eu sou ele? Tá, é... O que ele faz, né, mano? Beleza. Eu posso reparar aqui que no modo campanha história do jogo a gente vai jogar com todos os personagens pra justamente apresentar a essência de Street Fighter. Então, o que eu tô vendo aqui... Bom, eu tô atacando o Rashid e ele está sofrendo mais dano. Acredito que esse personagem aqui possui veneno. Tá, beleza. É uma situação que eu preciso ver e realmente estar apreendendo golpes no tutorial. Até porque a peleja vai dificultar mais pra frente, então eu vou estar usando outros personagens até pra apresentar um conteúdo melhor pra vocês aqui no canal. Ah! Eu não conheço... Bom... Personagem de Hung Luta Livre... Zangief... Acredito que não... Faz quatro horas atrás... O objeto que o nome da Black Moon... Foi postado na frente à Toquê... Não teve nenhuma ação... Mas, claro... A nossa família está ouvindo... Sempre no... A gente tem um... A gente tem um... A gente tem um... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah! Olha ele aí! E agora ele tem uma parceira! Inventou até uma coreografia! Eita! Parece que temos uma brasileira! Galera! Eu estou sentindo que a gente vai experimentar grandes emoções aqui, viu? Tá aí! Gostei! Aqui! E aí E aí E aí E aí Pessoal, parece que a história está acontecendo no mesmo tempo em vários cantos do mundo Com todos os personagens ao mesmo tempo, correto? Estou envolvendo o espaço... Eclipse... Realmente eles expandiram bastante o Street Fighter E aí 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 Eu acho que essa é a causa. Parece que um dos sete foram detonados. Infelizmente, a espina roda foi afetada e foi fechada. Eu quero reportar amanhã. Quem nunca fez isso, prepara-se. Parece que vamos ter contato agora com Guile. Acredito nisso. Vamos agora aqui com as Forças Armadas. E o único personagem que tem acesso às Forças Armadas é Guile. Ou Mr. Bison, mas de uma forma clandestina errada. É ele mesmo. Incrível o personagem. Ele é respeitadíssimo dentro do Street Fighter. Eu venho com você, Guile. Tudo bem? Descends a ir. Júni e nao. Muito obrigado, Chunli. Irmão, não quero agradecer a estação. Tchau. Que apoio a cada vez. Que apoio a cada vez que eu conheço. Eu quero agradecer. Para a finalidade. Ele está 느�ando de novo. Por que? E ele está me dando antes. Lá para o outro. Custa? O que? É o que? Vejo o Balrogi Vega, ouvi um pouco ali atrás Os personagens, eles estão Devagar, eles vão se encontrar Afinal de contas, está todo mundo envolvido Ou pelo menos se envolvem para resolver o problema Eu diria que isso é um grande desgraça É evidente quem deveria tomar o blame Por isso E quando você tenta dizer coisas tão insolentas para mim Eu consegui executar a operação de Chains E o fato de que o Programmer Escaiu tão facilmente É tudo porque vocês dois são incompetentes Minha senhora, todos estão matando os outros Minha senhora, todos estão matando os outros Isso é delicioso, entretanto Oh, parece que Lord Bison O poder de Psyco é mais poderoso Isso cria o poder de minha arma de P.S.A. Se a operação de Chains Acredita, Lord Bison será Todo poderoso e Invincioso Não tem necessidade de discutir a operação Agora me diga o status atual do outro dispositivo Sim, Senhor Aqui Esses dois soldados Estão capazes de ganhar força do seu poder de Psyco Senhor Bison Até que nós conseguiremos todos os dados de Psyco Nós vamos expandir mais medo e medo Para que nós possamos mais força para você, Senhor Só um parque de Psyco O que você está fazendo? Oh, por favor, não seja assim Por favor, por que você não testa-los pelo menos uma vez? Certamente dois poderosos Os lindos como vocês não estão Estão tentados por um Psyco como eles Que cilidão Você já é fãs? Você já é fãs? Fãs! Muito bem, então Bom, sou o Balrog Deixa eu ver aqui alguma coisa Opa! Parece que não mudou muita coisa Deixa eu ver aqui o chute Ótimo Ah, tá Perfeito, galera Não mudou muita coisa Não mudou muita coisa Isso é muito bom Perfeito Muito bem Deixa eu ver aqui Vega Pra baixo, pra cima Tá, não é assim É... Acho que é assim não Também não é É pra baixo, pra cima Ih Tá Calma aí, cara Cara O cara chato Rapidão É pra baixo, pra cima E soco Não Não é Ou é aí eu não tô sabendo Não Pra baixo, pra cima E chute Não, também não é assim É... Pra trás, será? Tá Deixa eu ver isso, mano Pera aí, cara Pera aí, cara Pera aí, cara Ô, cara Tá, deixa pra lá Deixa eu... Procurar fazer algumas coisas aqui Que... Eu sei que o personagem faz Mas... Não, mas não tá dando certo Tá, deixa pra lá Então Vamos pro pau, né, cara Vamos pro pau Não Temos que estar aqui. Bison! Não, espera! Tive que ser vocês. Lembro que Bison, há 30 anos atrás, matou o pai dela, né? Essa foi toda a história de Street Fighter. A ilha de Chun-Li, Bison foi... assassinou o pai dela, então ela tinha muita raiva de Bison por isso. Cara, não vai parar de entrar lá, né? E com o mesmo golpe pra baixo e cima, a Vega também se aplica à Bison. Muito bem. Muito bem. Parece que agora... Bebe Gael. Mas agora o bicho vai pegar, hein? Cara, eu não tô conseguindo executar os golpes padrão do Vega. Aqui esteja, mano. Aqui esteja, mano. Não, não. Pra trás, frente, chute. É isso? Será que é só isso? Não. Não é. Será que? Pra baixo, frente, soco. Eita! Escondeu a garra? Oh, mano. Bota a garra de volta. Você é doido? Ah, isso aí. Beleza. Misa o movimento pra trás, frente, soco e esconde. Procura fazer isso, hein? Beleza. Muito bom. Pessoal, espero que você esteja gostando do vídeo. Realmente, eu estou adorando estar fazendo essa série aqui no canal especialmente pra vocês, galera. Tô empolgadaço. Kami. Já é a Kami, filha de Bison. Vamos lá, Gael. E as duas são ótimas amigas. Muito bom. Pessoal, eu vou ficando por aqui, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que o início da série de Street Fighter 5 aqui no canal esteja agradando e agrade vocês. Então, pessoal, se já gostou aí do conteúdo e não foi inscrito, se inscreva no canal, beleza, pessoal? E ative aí o sininho de notificação para continuar recebendo todos os meus conteúdos. Então, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Obrigado pela sua presença aqui no canal. Foi muito importante pro crescimento do canal dentro da plataforma do YouTube. Vou ficando por aqui, então, pessoal. Forte abraço e valeu! Tchau! Tchau! Tchau, gente! Tchau!